Vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu não gosto de teoria da conspiração, essa coisa de conjecturar, de especular, não é muito do meu jeito de ser não. Mas mesmo que o esporte não tenha pensado nessa hipótese que eu vou colocar agora, terminou o esporte agindo de maneira correta. Prestem bem atenção, o esporte tem 10 decisões pela frente, teoricamente 63 sobe, tem 50, 13 pontos, né? 13 pontos, tem 5 jogos em casa, pode fazer 15. Então, se o esporte venceu os jogos em casa, sobe. Vamos colocar essa conta de padaria, mas pode perder. Se ele tropeça 2, 3 jogos importantes, e aí a direção pensa efetivamente mudar de treinador, vai trazer um cara de fora? Quando o esporte contrata Thiago Largue para as divisões de base, ele está resolvendo um problema que poderia acontecer. O esporte não obter os pontos necessários para haver confiabilidade em uma continuidade do trabalho. O nome para assumir o esporte vai estar na ilha. Thiago Largue.